Na última quinta-feira, dia 28, seguindo uma tendência desde 2018, a OAB Seccional Alagoas convocou a imprensa para divulgar mais uma vez um relatório. E nós, como imprensa, somos agentes para levar essas notícias à sociedade, para que o cidadão passe a ter conhecimento também do número de casos que tem crescido de assassinatos contra a pessoa idosa, relacionados, inclusive, trazendo dados nesse relatório divulgado no último dia 28, quinta-feira passada, que 31 idosos foram assassinados no Estado ao longo de 2021. Para conversar conosco a respeito desse assunto, da importância desses dados também, a forma como os dados são levantados e trazendo todo um trabalho que, desde 2018, tem também se transformado em um trabalho rotineiro para a sociedade alagoana. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Gilberto Irineu, um dos mais atuantes membros do conselho e de comissão também, faz parte da presidência hoje da Comissão Especial do Idoso da OAB Seccional Alagoas. Doutor Gilberto, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco para falar de um tema tão importante, já que o relatório foi divulgado na última quinta-feira e que aponta 31 idosos assassinados no Estado somente em 2021. É um número preocupante? Bom dia, a OAB agradece. É um número preocupante, não só pela quantitativa, mas pelas formas com que eles foram mortos, executados. Por exemplo, a exentida Dona Luísa Alves, aqui de Elmiro Govento, 79 anos, foi executada com golpes de faca. Aqui mesmo, o travesti da Barra, Dona Maria da Conceição, foi executada também com golpes de faca, o senhor Cício, em Palmeira dos Índios, foi morto a pedradas, em São Luís de Quintundo, 71 anos de idade, o senhor Livanildo, foi morto a bala e assim, excessivamente. Isso choca tudo nós, eu diria, não só pela idade, porque é uma fase, é um grupo que está em estágio de vulnerabilidade, mas choca também porque a Constituição Brasileira e o Estatuto do Idoso é muito claro, é dever do Estado, da família, da sociedade, garantir vida, saúde e convivência a toda essa população de idosos. Você citou alguns casos que somam esses 31 casos relacionados ao ano passado, de assassinatos contra pessoas idosas. Agora, falando, Gilberto, a respeito dessa situação, em termos de brutalidade, o que teria motivado, o que tem motivado essa mudança de comportamento da sociedade em querer, por exemplo, muitas vezes, assassinar uma pessoa idosa que já se encontra em um quadro de vulnerabilidade, como nesses casos mencionados? Olha, tem várias situações. Temos situações de filhos envolvidos com drogas, netos também, que para ter acesso aos recursos do idoso, quando o idoso não libera, aí mata, espanca, chuta. Temos, agora em 2021, a maioria dos assassinatos, uma boa parte foi roubo seguido de morte, da situação também, eu diria, de pobreza que encontra toda essa população alagoana, mas também se não justifica. Eu diria, o isolamento, o cárcere privado, tudo isso contribui muito para, no final, ocorrer essas mortes, essas execuções. Agora, a comissão da OAB, ela não se posiciona somente em divulgar o relatório, mas em acompanhar esses casos. Como tem sido, por exemplo, essa ação que a comissão, que a OAB criou, a comissão especial do idoso, para poder acompanhar de perto essas situações? Olha, todos os dias nós temos um grupo na OAB de advogados que recebe denúncia por telefone 9104-7116, então as pessoas vão lá, formulam as denúncias, são denúncias de cárcere privado, são denúncias, eu diria, de famílias que isolam os idosos na garagem, são denúncias de espancamentos, de xingamentos, de chutes, de pontapés, tudo isso por parte dos filhos, dos familiares em relação aos idosos, mas a maioria dos crimes que chegam ao OAB e tudo documentado e a OAB tomam providências, é muito mais em relação a crime patrimonial, os poucos recursos que o idoso tem, os proventos de pensão ou de ajuda, os filhos desviam, retém o cartão magnético e desviam esse recurso para outros fins. Agora, quando essas denúncias chegam ao OAB, a OAB, dependendo da situação em si, do problema em si, ela encaminha tanto para a promotoria criminal do idoso e pede providências, como encaminha, eu diria, para as delegacias onde o carro, onde o fato ocorre. Por exemplo, aqui mesmo em Curitiba, o delegado Albert Valdo da Venda tem dado uma assistência muito boa nesse sentido, como também entra em contato com os CRAs, com os CREAs, com o Conselho Municipal do Idoso, com o Conselho Estadual. Às vezes, em muitos casos, pedem a ajuda do núcleo do idoso da família para ir lá verificar e afastar aquele agressor. Isso ocorre comumente. Agora, é importante reforçar o número já passado pelo Dr. Gilberto, até por conta de uma ação que nós temos como objetivo mesmo, levar conhecimento para a sociedade. Então, é 991047116, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. 991047116, pedir para a nossa equipe aí de imagem colocar exatamente esses caracteres com o número, está certo, para a denúncia, 991047116, para reforçar. Depois que o cidadão liga, Dr. Gilberto, vamos explicar essa situação. De repente, eu estou ali, vizinho à minha casa, vendo um caso de espancamento, um caso de crime contra a pessoa idosa. O que é que eu preciso fazer? Ligo para esse número e depois que ligar desse número, quais são os procedimentos que a OAB adota depois de chegar dessa denúncia? Pronto, ele vai até a OAB do centro, ali na Praça Montepio. Lá, ao entrar a primeira sala, à esquerda, tem um grupo de advogados à espera, das 8 da manhã às 16 horas, dá o termo, faz uma exposição de motivo, realmente o que é que está acontecendo, de imediato repassam para mim, aí nós sentaremos e vamos ver como resolver esse problema, né? Se for na área do Ministério Público, a gente se comunica com a promotora criminal do Ministério Público. Se for um caso para ir para a delegacia, a gente se comunica com o delegado imediato da delegacia mais próxima para chamar e tentar resolver, buscar a solução para isso. Se for um idoso que está abandonado, a gente se comunica com o CREAS e o CRAS do município e do estado, procurando, eu diria, uma solução conjunta. Se for uma agressão forte e pesada, que é necessário afastar o agressor, a gente se comunica com o núcleo do idoso da família, com a PM e a PM vai lá tentar solucionar esse problema, né? Mas a OAB, ela se manifesta, ela se posiciona, ela não guarda essa denunciação. Agora, falando um pouquinho dos dados em relação a anos anteriores. Os dados divulgados semana passada, na última quinta-feira, dia 28, são dados que apontam 31 casos de assassinato contra a pessoa idosa referente a 2021. Mas desde 2018, a OAB também tem divulgado esses relatórios. São números crescentes, Gilberto? Sim, são números crescentes. De 2018 a 2021, chega a uma quantitativa de 142 assassinatos de idosos entre 60 e 101 anos de idade, né? Isso choca e o ideal seria que diminuísse. Mas a tendência que a gente observa é aumentar cada ano, eu diria, esses assassinatos. E o que chama a atenção da sociedade e a todos nós é o fato da forma brutal com que esses crimes acontecem, né? Matam a pedradas, executam a bala, executam com armas de fogo, né? Executam com arma branca, com espancamentos, instrumentos contundentes. Isso, lamentavelmente, é muito comum para uma população de idosos que está em estado de vulnerabilidade. A maioria desses crimes, a OAB já tem com a certeza de que existiu punição para as pessoas acusadas ou tem acompanhado a elucidação de outros, ainda que faltam, por exemplo, capturar essas pessoas acusadas. Mas como é que tem sido isso em termos de parâmetro? Quase 170, é isso que o senhor trouxe? 140, é. 140, né? Então, assim, muitos desses já identificaram os acusados, estão cumprindo pena? Sim, muitos, muitos. A delegacia local, ela age de imediato, apura a um processo de diligência, de investigação, conclui e remete à justiça. Em relação a esses, deu ano de 2021, nós vamos estar com o Comando da Segurança Pública agora, na próxima semana, e vamos levar todos esses nomes, esses dados. A comissão vai sentar, a OAB vai sentar com o Comando da Segurança Pública e vamos pedir, verificar, que nos diga realmente em que estágio se encontra, se foram instaurados inquéritos ou não, se foram diligenciados, como está o andamento, se alguns foram concluídos, se foram remetidos à justiça, se não, a OAB vai pedir realmente que haja investigação, mas que todos eles sejam concluídos. Atrapalha um pouco essa situação, por exemplo, que o Estado hoje se encontra com essa questão da eleição do governador Tampão, porque muda também as indicações, principalmente de secretário de Segurança, onde se precisa entender a forma de operação, o trabalho que vai ser feito, a dinâmica que será adotada junto à OAB também, doutor Gilberto? Demora um pouco essa situação? Acaba atrapalhando um pouco também para vocês da OAB ou não? Olha, o Estado atrapalha um pouco, porque há uma insegurança jurídica nesse momento em relação, eu diria, a esse assunto, que estão dirimindo e buscando soluções. Acho que dessa semana para a próxima as coisas serão mais ou menos equacionadas, mas neste momento a contribuição que o Estado pode dar para a população de idosos é criar um abrigo público, porque o Estado ainda não criou um abrigo público para a população de idosos, é criar as condições, pelo menos um centro específico de idoso para a população de idosos, centro de saúde, que nós não temos de jeito nenhum, uma delegacia específica, especializada para o idoso específico, mas nós também não temos. Então o Estado precisa se fazer presente, como também criar as condições e fazer um esforço junto às prefeituras para que crie o Conselho de Direitos dos 106 municípios. Hoje nós só temos 33 municípios que criaram, construíram e instituíram o Conselho de Direitos. Mais de 70 municípios ainda não fizeram isso. Uma última colocação. Vamos falar um pouquinho sobre a Comissão Especial do Idoso da OAB, como tem sido a atuação, não somente na divulgação dos relatórios, mas dessa tentativa de acolhimento à pessoa idosa, mas vamos falar também de outras áreas que a Comissão também tem responsabilidade. Como é que tem sido, sob sua gestão, como presidente da Comissão? Olha, a Comissão da OAB, ela tem a função principal dela, está em intercâmbio com a sociedade. Falamos há pouco sobre a Escola Ilulemos, tivemos a oportunidade de reunir ali 120 idosos naquela região da Vila Brejal, da Ponta Grossa, ao redor da Lagoa, e fazer um trabalho, eu diria, onde a Comissão, com esses 110 idosos, nós fizemos um trabalho de conscientização sobre os direitos idosos, como também de assistência. Então, o nosso trabalho é não só assistencial, mas também se fazer presente nas unidades escolares, levando elementos de consciência para ajudar a formar essa população de crianças e idosas para que possam ter respeito à pessoa idosa. Porque o respeito à pessoa idosa, conforme o articulso do Estatuto, é muito claro, eu diria, é um dever de todos nós e é um direito garantido na Constituição. Doutor Gilberto Irineu, muito obrigado pela sua participação aqui no programa TV Mar News. Saiba que a TV Mar estará sempre ao lado também da Comissão Especial do Idoso, da OAB, sendo com sua gestão ou, de repente, com quem for realmente assumir esse posto daqui para frente. Mas, conte sempre conosco para divulgar essas ações. Parabéns pela divulgação desse relatório, que traz uma ideia do quanto tem sido crescente o número de casos de crimes cometidos contra a pessoa idosa. E volte outras vezes, em nome de todos da TV Mar, receba o nosso abraço. A OAB é que agradece a atenção de todos vocês, esse acolhimento. E, com certeza, eu diria, um momento como esse tem uma força direta, junto à opinião pública, à sociedade, e vai ajudar a formar consciências. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, falando ainda em pessoa idosa, e claro, todos nós estamos também vivendo a semana do Dia das Mães. Uma pesquisa realizada pela Auin, empresa que une dados de consumo, tecnologia e humanização para ajudar empresas a otimizarem seus resultados, em parceria com a Opinion Box, trouxe também que 76% dos consumidores têm intenção de ir às compras no Dia das Mães. Vamos dar, então, uma acompanhada nessa matéria do Fernando Palmeira, que traz detalhes a respeito da intenção de compras para esse período. No segundo domingo de maio, no próximo final de semana, o Dia das Mães. E o presente para o Dia das Mães? Pesquisa realizada pela Auin, empresa que une dados de consumo, tecnologia e humanização para ajudar empresas a otimizarem seus resultados, em parceria com a Opinion Box, mostra que 76% dos consumidores têm a intenção de ir às compras no Dia das Mães, enquanto 13% ainda está na dúvida e outros 11% estão decididos a não comprar. Dessa turma que decidiu não comprar, 23% estão fazendo para economizar e 10% porque não tem o hábito de presentear. E para quem tem o hábito de presentear e de estar também querendo saber preços e qualidade, olha só, a opção é calçado. E o Jorge está aqui conosco, gerente de uma das lojas do Centro de Maçó, especializado em calçados. Nesse mês de maio que está chegando, já estão procurando presente para as noivas, para as mães com calçados? Olha, a gente sabe que o Dia das Mães é um dia bastante atrativo, então a procura já está começando, a gente vê a diferença do comércio, o aquecimento também nas vendas, a procura também está bastante. A gente já começou com encarte, falando de promoção, coisa no Instagram que é importante também, a divulgação, então está saindo bastante. Estamos tentando driblar todas as dificuldades, com promoção, como eu falei, com divulgação, o preço baixo, que a gente sabe que o consumidor vem atrás de promoção, preço baixo. Então a gente está super preparado para o Dia das Mães, não só para o Dia das Mães, mas também para o ano todo também. Um dos setores mais procurados nesse mês de maio é o setor de roupas femininas. E aqui, Francisco Inís, que é um dos empresários do setor, nos fala sobre esse momento e a procura principalmente para os presentes da noiva, o presente da mamãe. Realmente, Fernando, mês de maio é o mês das mães, o mês de presentear as mães, as noivas, e nós estamos aí aguardando esse momento. É um mês muito produtivo, o comércio se aquece um pouco, e é a nossa esperança agora, mês de maio, ser um mês de faturamento de 10% a 20% a mais. Nós tivemos a pandemia, tivemos que a gente está fugindo, querendo que não volte mais ao recrudescimento dessa triste doença, essa pandemia. Mas aí, por que a gente poderia comparar o ano passado, o maio de 2021 para esse ano de 2022? Sem dúvida, Fernando, nós estamos tendo um crescimento aí, pelo fato de o vírus ter baixado muito, né? Nós não estamos ainda livres de tudo, né? Mas aí o pessoal já está começando os eventos, né? O pessoal se libertando um pouco das máscaras, né? E a tendência agora é ter um aumento aí de 15% mais ou menos com relação ao ano passado. Os artigos mais procurados para presentear noivas e a mamãe? Ah, no meu, na minha área de roupa, de vestuário, é blusa, vestido, saia, né? O pessoal sempre lembra desse dia tão importante que é o dia das mães, né? Presentear a sua mãe, deixar ela mais bonita, mais elegante, né? Isso aí é o prazer de qualquer filho, de esposo, né? Todo mundo quer ver sua mãe bem arrumada, bem elegante, né? Você, como representante também dos empresários da Aliança Comercial, deixa sua mensagem para o consumidor, em especial para as mulheres. É, você, mulher, que gosta de andar elegante, que quer ter um dia alegre, um dia feliz, visita aqui as lojas de vestuário, né? Compre o seu presente e faça um dia feliz. Pois é, felicidade é o que não falta e as oportunidades também não. É só sair de casa e ir buscar qualidade, bom preço, que se encontra. Como passamos por os ambientes mais humildes, com roupas, com presentes de toda espécie, os ambientes mais populares, mas também as lojas mais requintadas com qualidade. E uma preocupação do empresariado é segurar os preços e oferecer o melhor. Então, não fique nessa de não dar o presente à sua noiva e, em especial, à sua mamãe. E que venha o mês de maio para termos a felicidade do sorriso nos lábios de cada uma dessas grandes mulheres. Parabéns aí, antecipamento de todos nós que fazemos a TV Mar, aqui do centro de Maceió, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Arnaldo de Mello, Canal 525, Net e, claro, 20 anos em defesa da mulher. Legal, né? Ótimas dicas aí da intenção de compras e também o grau de satisfação dos consumidores para esse período em que estamos já vivendo, que é a semana do Dia das Mães, né? Dia das Mães no próximo domingo, segundo domingo de maio. Para quem tem sua mamãe aí com vida e com muita saúde, precisa aí, nesse caso, dar realmente esse up, dar uma valorizada também, né? Levantar muito essa autoestima. Bom, para quem não tem, tem a esposa do lado, né? Alguma mulher que tem um papel representativo, de certeza, na vida de cada homem. Então, vamos trabalhar durante essa semana para também continuar propagando e aguçar essa sua ideia, telespectador, de levar felicidade para a pessoa amada, tá certo? Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News ainda vai trazer, ainda hoje, segunda-feira, mas em ritmo de aventura, alucinante, muitas informações no último bloco do programa. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho